Kiki! Ah, Kiki! Tô ligado, é daquela música. Kiki, do you love me? Are you ready? She'll never ever leave. Remember Sido? Come on, I want you. And I need you. And I want us flying in Kiki. Kiki significa Henrique? Kiki, do you love me? Sim, sim. Mais fofo, tá ligado? É, então. Henrique, você me ama! Tá dirigindo. Ma, ma, ma. Oi, ai, ai. Não, não, não foi tão ruim, não foi tão ruim, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Lombardi! É só não roubar, pô! É só não matar, é só não estuprar, tá ok? É a pior imitação de Bolsonaro que isso que tu faz. O que é que tu faz? Passaria que seu filho... Sudasse numa escola que ensinava a dar uma bonzinha. Seis anos de dança! Seis anos de dança! Seis anos de dança! O que que eu tô fazendo com a minha vida? Tão vendo caralho. Nossa, Fênix! Na faca. Mas cê sabe por que a gente não ganha essa partida? Nossa... 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 Os cara vão achar que cê só tá com tosse aqui aí. É meu vago que eu joga casal primeiro, tá ok? Porque... Da moça... ... ... ... Ó o louco, meu! Kiwi. Kiwi. Alô? TV. TV. Eu subo! Eu subo e eu derro! Não te necessito, não te regras! Caralho! Tá ok! Tá ok! Pacificamente. Pacificamente, ok! Que susto, meu Deus do céu! É uma maneira mais fácil da gente interagir. Então... É isso! Obrigado, gente! Até semana que vem! ... Frank, só puxa aí! Eu não sei imitar ele! Ah, não sei! ...